Ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Assim eu sigo e não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Sempre do lado dela, esse é o lado do bem, do bem Ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Ela vem, ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Se a vida foi feliz comigo, então segura o seu desdém Pois quando eu estava na pernubra, não recebi nenhum empen Ela vem, eu fico zen, eu fico zen, ela me faz tão bem, tão bem Ed Bass é o cara, é o camarada Senta aqui comigo, senta aqui que nosso assistente de palco Giovanna Monique E aí meu queridão, tranquilo? Tranquilo Ed Bass, uma das carreiras marcantes que passaram pela Produto Novo nos últimos dois anos Que tem vários projetos, Família Batikundu, ele sozinho e ele com o Capitania do Samba Essa música é com o Capitania do Samba que ele apresentou aqui pra gente E Ed Bass, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória assim Na música e como é que você foi parar na Produto Novo? Bom, a música eu comecei na escola, na igreja E bem mais à frente, assim, depois de muito tempo que eu fui começar a compor Entrei pro universo do samba, do samba rock E montei a Capitania do Samba depois de ter passado já por outras bandas E a Produto Novo foi interessante, de modo como eu fiquei conhecendo A Produto é muito atuante na internet, né? O Produto é muito atuante lá E você tinha lançado, tava pra lançar o documentário de mão em mão E o camarada que tá lá no meu Face, do Rap, Doctor Ele compartilhou esse evento E vi lá, divulgação, e vi também a página do Produto Novo E fiz contato Enviu uma mensagem pra você lá Falando que tinha interesse em gravar E foi assim Caminhamos e gravamos bastante Começamos essa relação que já tá durando há muito tempo E como é que é o universo do samba, assim De você gravar com um cara Que, né, lá no Produto Novo Que o carro-chefe lá é mais rap e funk Aí você vai gravar um samba rock Como é que você se sentiu lá? Você se sentiu à vontade? Foi legal gravar? A experiência foi boa? Foi bacana e não tivemos um problema quanto a isso Foi bom que juntou as influências diversas, né? Suas, musicais Só agregou E os projetos de músicas? Quais são os projetos que você tem atualmente? Que eu sei que você tem um monte de projetos Mas quem tá nos assistindo Não conhece todos E como é que faz pra achar, né? Essa aí tem Primeiro da Capitania do Samba Temos o site CapitaniadoSamba.com E estamos também no Facebook Temos o projeto musical infantil Que a gente criou esse ano Com a Produto Novo Que é o Família Bate com Du Estamos lançando também o CD E estamos no Facebook também O Família Bate com Du Temos o blog FamíliaBateCundu.blogspot.com.br E aquele Filmo do Samba lá, né? O que é que é? Ah, o Filmo do Samba Foi o primeiro trabalho meu de samba Até hoje eu utilizo ainda O nome e a banda Fazendo shows ainda Menos shows Filmo do Samba a gente faz mais releituras Por exemplo, o Capitania do Samba Foi priorizando mais a música autoral O Capitania do Samba Costuma tocar onde? Qual que é o lugar que a galera Mais convida pra você tocar? Porque sobreviver de música autoral Que é o que você investe, né? Que seu disco é só de música autoral Às vezes é difícil, né? O campo é em nada, assim Muita gente não gosta de convidar E tem pouco espaço pra música autoral Mas quem que mais convida O Capitania do Samba pra tocar? Cara, assim Realmente o caminho é difícil Tem que acreditar e construir Trabalhar pra isso A gente toca muito em bares E festas fechadas, eventos E assim A gente prioriza a autoral No Capitania do Samba Mas tem feito releituras também Nesse tipo de eventos É curto com a demanda do cliente, né? Então Eu acho que tá dado o recado De Capitania do Samba Aqui No programa novo Da Produto Novo Você já sabe que você é sempre Bem-vindo lá na Produto Novo Aqui no programa novo E nos outros projetos Que esse grupo tem O programa é curto Não dá pra gente falar De tudo que a gente quer fazer Mas Seja sempre bem-vindo Valeu Me senta em casa Com o Produto Novo É isso aí Quem quiser Entrar em contato com a gente Tem os contatos nossos Pode entrar Nas nossas redes sociais E nós Até uma próxima vez Com o programa novo Hoje com o Capitania do Samba Fui Com o Capitania do Samba Valeu Ação Ação Com a falta de público E aí Ação 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 Obrigado.